Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Nós estamos vivendo um tempo muito tóxico, infelizmente. Percebemos que nunca as pessoas estiveram tão inquietas como agora, principalmente quando se trata da língua. Hoje o que a gente percebe de gente falando mal dos outros pelas costas é uma coisa inacreditável. Isso está dentro das famílias, isto está na rodinha daqueles que a gente pensa que são nossos amigos, está no trabalho, está em todo o setor da sociedade. As mídias então hoje, muitos canais aí que tem, está dando nojo falar dos outros de uma forma destrutiva, está dando dinheiro. Hoje o caráter está monetizado, o que der mais lucro é o que muita gente está fazendo. Querido irmão, querida irmã, eu fiz uma coisa já faz um tempo na minha vida que está me dando muito resultado, um resultado bom, está me trazendo paz. Eu não entro nesses canais que falam mal dos outros, de instituições que só trazem peso para a nossa mente e para o nosso coração. Isso falando de mídia. No meio da família a gente encontra essas coisas também. O que eu fiz? Eu dei uma censurada em mim mesmo. Não é toda a casa que eu frequento, não é para toda a pessoa que eu me abro e não é toda a pessoa que eu gosto de ouvir. Porque infelizmente tem pessoa que só consegue trazer para a vida da gente pontos negativos. Indiretamente ou da vida da gente mesmo ou da vida de outras pessoas. Isso polui o ambiente. Isso pesa esse ambiente. Isso não dá certo para o nosso ambiente. E no meu trabalho também faço tudo bem quietinho e mostro que eu tenho que mostrar ali a minha mercadoria, o meu produto. Faço o que tenho que fazer e não estico muita conversa. Não gosto de falar sobre política. Quando o assunto sobre igreja pega um rumo que não agrada a Deus também saiu fora. Na verdade, meu irmão e minha irmã, eu aprendi a fazer a leitura das pessoas. E gostaria que as pessoas também aprendessem a fazer a leitura sobre mim. Para que a gente consiga filtrar melhor as coisas e vá levando a vida. Eu aprendi uma coisa. Tem muita gente com seus assuntos que não servem para mim. E eu, para muita gente, com os meus assuntos também, não sirvo. É assim. Não sou o mais perfeito. Então, hoje a gente está assim. Precisamos estar próximos de pessoas que têm pensamentos próximos aos nossos. E as pessoas têm que fazer assim com a gente também. Vamos fugir desses ambientes que trazem peso para a nossa alma, que não fazem bem para a gente, que trazem uma certa negatividade para os nossos dias. Aí você vai ver que muita coisa vai melhorar para você. Então, meu irmão, concorde comigo. Nunca estivemos em um mundo tão poluído, contaminado como agora. Falar da vida dos outros virou uma doçura em muitos lábios. Mas isso, ao fim, termina em amargura. Deus não está nisso. Lá na igreja, mudou alguma coisa? Acabou o culto. Bota o véu na bolsa. Ou, se você não é de uma igreja que tem o véu, não importa. Acabou o culto. Sai direto para a sua casa. Os irmãos também. Vamos sair direto para as nossas casas. É claro que tem lugar que compensa. Acaba o culto. Tem aquelas conversinhas gostosas na porta da igreja, mas tem que ser rápidas também. Depois a gente vem embora. Aqui, ainda está dando para fazer isso. Somos uma comunidade pequena. Graças a Deus não tem panela, não tem facção. Oremos para que nunca tenha. Que cresça de um jeito diferente. Mas, não é só na igreja que eu falei, né? A gente tem que tomar cuidado com panelinha na família, panelinha no trabalho, em todo o setor da sociedade. Porque, infelizmente, as coisas estão piorando. Os anos passam. O homem, ao invés de progredir, ele regride. Isso é muito triste. Isso é muito angustiante. É por isso que é o homem que dá trabalho para Deus, né? Você pode ver. Os animais sempre estão lá do mesmo jeitinho. O gato continua fazendo coisa de gato. O cachorrinho continua fazendo coisa de cachorrinho. Os passarinhos continuam fazendo coisa de passarinhos. Os peixes. Todos os viventes ali dos mares. Sabe? Todos os seres, as espécies marítimas, né? Tudo em cima dessa terra. Está do mesmo jeito. O homem piora. Até os animais estão evoluindo. Você vê que tem animal que é educado. Mas o homem está mal educado no trânsito. O homem está mal educado no seu casamento. O homem está mal educado na criação dos seus filhos. O homem está bruto no seu trabalho. O homem não dá mais bom dia. Não se cumprimenta mais como antigamente. E o mundo vai fervendo. A panela está para estourar a pressão. A vinda de Jesus está próxima. Quem está dormindo, acorde. E quem está de pé, vigia para não cair. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto